Jair, você participou do documentário Zeca sem braço, agora caiu sem braço, você não, tem ideia, Zeca sem braço, então foi com o Zeca aprovadinho, velho, caraca, cara, não, tive uma experiência, se eu fosse desejar isso seria muita prepotência, mas eu toquei com os meus ídolos, quando menos esperei, a vida levou quando o Bruno tava lá, o documentário foi sobre o Beto sem braço, compositor amigo do Zeca e a chance de eu estar com ele foi nessa gravação do documentário, na época ia fazer 15 anos da passagem dessa pra melhor do compositor, era pra sair naquela época, não saiu até hoje por questões burocráticas, cita o nome de muita gente, saiba algumas coisas, spoilers, oficialmente não, cita o nome de muita gente, muita gente viva, você tem que ir lá dar oportunidade da pessoa falar, a família também tem que autorizar, porque envolve coisas de grana, querendo ou não, mas é uma grana posterior, então teve muita coisa que ainda tá judicialmente as famílias conversando. E era um documentário com o apoio do Ministério da Cultura, né? É, então é um bem grande, e pô, a Beth participou, conheci a Beth nessa ocasião de gravar esse documentário, conheci a Beth no hospital, fazendo samba com ela no hospital, aí hoje eu vejo o Zeca lá, falando que ele fez samba com ela, eu falei, caramba, eu já fiz isso, Calvi que fez também. A gente entrar no hospital, aquela história do rastro de, que o Zeca fora do rastro de cerveja, a gente fez isso, a gente teve a chance de viver essas histórias com o Zeca, foi a mesma coisa. Quando você menos vezes tá na frente do cara aqui trocando ideia, é uma pessoa comum, bom de onda, no ambiente dele é bom de onda, bom de tudo, e você só vai se dar conta quando chega em casa, fala, mas com quem é que eu tava? Caramba, eu tava ali. É assim que eu vou me sentir hoje depois da sua entrevista. Eu tava com o Joe, eu não acredito. Bom, hoje é quinta-feira, amanhã nasceu e você vai se sentir assim, vai mudar a sua vida. Com certeza. Então, eu só senti isso depois mesmo, porque eu falei, caramba, eu tava tocando com o Zeca. Tipo, fazendo samba mesmo, não um show com o Zeca fazendo. Não, na mesa aqui, não, a gente já chegou antes no lugar, né? A gente sabia que tinha quebra-mar lá na barra e tal, e falou, vai chegar aqui, vamos... Tá preparado, porque não sabe como que é o clima. Porque ele era amigo do certinho Meriti, mas duas pessoas que estavam lá, a gente ficava meio na segunda, né? A gente sabe que alguns artistas não têm tanta paciência pra foto, e a gente já sabe que a pessoa é assim, vamos ficar na moral. Esperava que fosse uma coisa mais rude, sem nada. Parece um amigo de... no ambiente dele é uma pessoa que a gente trata como um amigo de coisa. Cara, eu já gostava do Zeca, antes conheci, como eu conheci, cara, e a gente ama o Zeca. Não é um pagodeiro, não sei o Zeca, todo mundo é ídolo do Zeca, e eu espero que assim seja. Ah, até que ele pode falar, né? Não, é... Mas eu já não gostava, e quando você conhece ele, cara... É, no ambiente, é... É, é muito diferente, então eu tive a chance de conhecer as pessoas num ambiente natural. Eu tinha medo de conhecer os ídolos, e me decepcionar pela importância que eles têm na minha vida. Boa, isso é uma coisa que uma galera fala comigo sobre isso. E acontece, acontece. Eu tinha muito medo de conhecer. Eu já me decepcionei. É, sabe? Com vários. Acontece. Com vários, uns quatro, cinco, pelo menos, assim... Acontece, acontece muito. Pesado. Porque eu falei que essa galera não espera mais nada de ninguém, trata o mundo do outro. Às vezes a decepção vem bastante da gente, porque a gente espera muito, a gente espera que a pessoa... A gente espera que a pessoa seja um herói, cara. Comer que você ficou de boa, comer. E na música, querendo ou não, eles são, né? Na música, querendo ou não, eles são... Porque ele não tocou pra mim, eu já falei, ah, agora vai pra tudo que eu já mandei ele viajar pra todo lugar que você imagina. Só se tiver família, né? Porque um dá pra correr bola a dois, é pesado, né? Ao fim, ao fim. O fim é triste. Ao fim é triste. Mas, assim, eu tive muita sorte de conhecer um ambiente natural, me agregou muito, assim, como ser humano mesmo. Como falar caramba, dá pra... Dá pra ser tudo isso e ser gente normal. É, né?